Nós, considerando uma grande maioria, estamos acostumados, eu diria até condicionados, a olhar o que falta, o que não temos. Acreditamos que deveria existir, estar, ter ficado, mas não rolou, não está, não conseguimos. Consumidos na rotina da incomplitude, seguimos na constante insatisfação crônica que nos consome, estressa, cansa e contribui negativamente para uma espécie de envenenamento íntimo, fazendo com que nos sintamos inferiores, prejudicados, com nossa autoestima em desequilíbrio. É preciso o desenvolvimento de um novo comportamento que vem na contramão do mecanismo humano, mas é infinitamente mais gratificante e revigorante. Trata-se de exercitarmos o hábito de enaltecermos o que está, ficou, conseguimos, alcançamos agora, conquistamos e existe na nossa vida. Se puder, faça nesse exato momento essa atividade e consulte e complemente quantas vezes quiser, no dia, na semana, mês, ano, anote onde quiser o que está na sua vida, quem ficou, quem sabe e nunca foi embora, amigos, familiares, animais de estimação, emprego, cursos, virtudes, superações, aprendizados, moradia, alimento, experiências, dons, um coração bom batendo no peito, a capacidade de se alimentar, respirar, se lembrar, aprender, pensar, se exercitar, faça a lista do tamanho que quiser e vá acrescentando conforme deseje e se lembre. Depois, leia em voz alta e agradeça. Imediatamente, seu cérebro assimilará a gratificação que funciona como uma bomba poderosa de tudo de melhor para o seu corpo, alma e mente. Nós não teremos tudo nessa vida, mas se nos dermos a oportunidade de nos lembrarmos ou tudo o que somos, perceberemos a imensidão que habita em nós. E é isso o que mais precisamos, lembrar diariamente do milagre da vida, da nossa existência.